Bom, vamos ver esse vídeo aqui então, ó, pra ver um negocinho. Quatro histórias de terror arrepiantes e verdadeiras. Tá aqui, esse é o título. Um estranho na escola que some sem deixar rastros. Um estranho no seu quarto que desaparece em questão de segundos. Ou um possível fantasma em sua casa é o que te aguarda nas histórias. Olha a cara dele de quem tá querendo só uma janta. Cadê a janta? De hoje, eu sou o Eric e esse é o Inexplicável. Onde você encontra os melhores vídeos de terror e mistério. E no vídeo de hoje, você confere quatro histórias de terror arrepiantes e verdadeiras. Caça Fantasmas. Essa história aconteceu há alguns anos. Arrepiantes e verdadeiras, vamos ver. Comigo e com um amigo, ao qual chamo de Ali. Agora temos... Não, nem tô me cagando ainda. Eu tô pra tirar o plot twist que eu vou falar. Caralho, aí sim, hein, gente. Vou fechar a live aqui. Até a próxima. A baguinha é feio mesmo. Agora temos 15 anos, mas estávamos prestes a fazer 12. Quando a história... Ah tá, eles têm 15 anos, mas estavam prestes a fazer 12. Criança. Criança automaticamente é esquizofrênica, tá ligado? 12 anos dá pra você ver muita coisa, eu acho. Aconteceu. Nós sempre entrávamos em casas que eram assombradas, com os nossos celulares, como nos programas de televisão, para gravar áudio de coisas sobrenaturais. Porém, em um dia, pegamos os nossos celulares e o do meu pai, que tinha câmera para ir... Câmera e pornô. Pelular de pai sempre tem. Ir até o porão da minha casa, e no lugar mais assustador, onde ninguém tinha coragem de ir sozinho, começamos com as perguntas de sempre, mais animados do que nunca, por termos um celular que gravava vídeos, e assistimos todos os áudios e vídeos depois, não encontrando nada. Jogamos algumas coisas e decidimos rever as filmagens novamente, pois sempre ouvíamos alguns passos que não eram nossos, ou coisas do tipo, em todas as nossas investigações. Entendi, eles iam debaixo da casa da casa, né? Nem sei de onde eles iam embaixo, eles iam pro porão da casa e ficavam ouvindo o passo lá, e eles gravavam, pra ver se ouviam na gravação, e aí tá, eles estão explicando. Enquanto reassistimos, percebemos uma energia ruim no vídeo, algum... Energia ruim? Os caras é o que agora? O Goku? Eles estão usando droga, criançada. Escutamos sim passos estranhos, que não eram nossos, e o que mais nos deixou apavorados, que nos fez nunca mais ir atrás disso, foi uma imagem de Ali, em que mostrava alguma coisa atrás dele, alguma coisa que nunca mais esquecerei. Tinha o formato humano, corpo totalmente escuro, mas tinha aqueles olhos brilhantes... Formato humano? Formato humano aqui, velho? Aonde tinha formato humano aqui, cara? Corpo totalmente... Desculpa, galera, era eu no escuro. ...ente escuro, mas tinha aqueles olhos brilhantes, que pareciam nos enxergar mesmo nas gravações. Nós nunca falamos sobre isso para ninguém, e de vez em quando falamos sobre o assunto, já que sonhamos com isso, mas, seja como for, jamais pisarei naquele local novamente. Escondido no... Escondido no... Tá, de 0 a 10, medo quanto esse aqui? Se for real aquilo ali mesmo, tá ligado? Se tiver alguém no escuro, 10 barra 10 de medo, porque a casa do cara tá com o diabo dentro, mas, se for julgar que, tipo, é mentira isso só, aí o cara criou uma fic bem empaia, viu? Isso é papinho, isso é papinho, caralho! Escondido no armário, do lado da minha cama, logo na parede, tem um grande local de armazenamento, onde não existe uma porta comum, e sim um pedaço de parede retangular. Quem tem isso aí em casa, pode saber que tem um demônio dentro mesmo, viu? Ao qual se retira o segurando pelas laterais. Quando tinha 19 anos, assim que acordei, percebi que aquela porta havia sido aberta, e aquela estrutura estava jogada no chão, abaixo da minha cama. Essa não teria sido a primeira vez que algo estranho acontecia, sem contar que nunca tinha nada para prender aquela estrutura na parede. Então, apenas a coloquei de volta e fui para a escola. Na noite seguinte, acordei às 4 horas da manhã, escutando um som alto de batida. Eu olhei pela escuridão no meu quarto, vendo a porta no pé da minha cama novamente, porém... Todo dia essa porra, cara! Deixei pra lá, pensando que o encaixe já não funcionava tão bem quanto antes. Na noite posterior a isso, tive problemas para dormir, e foi quando escutei a maldita porta... Aí, eu tava até de maldita, é a terceira noite, a cara tá escutando a tarde da porta. Caindo de novo, por estar tão cansado disso, decidi que ela ficaria aberta assim mesmo, e deixei do jeito que estava. Mas foi aí que ouvi um barulho de saco plástico dentro do guarda-roupas. Não existiam sacos plásticos no meu guarda-roupa, assim como ninguém havia entrado no quarto pela porta. Foi quando eu liguei a luz do quarto, e vi que alguém estava tentando se esconder dentro do armário. Isso aí é pra aí, hein? Nossa, isso aí seria sinistro. Imagina, você mora numa casa aí, aí você tá lá, né? Ouvindo barulho, ouvindo barulho, e o cara passando pra cá e pra lá, com saco plástico, de madrugada. De repente você vê o cara só no buraquinho, no buraquinho do lado da sua cama, assim ó. Colocando a cara assim ó, com o saco plástico entrando. Pô, eu nunca mais dormiria, véi. Nossa, mas nunca mais mesmo, tá ligado? Eu ia ficar tão espancado, fudido na cabeça, mano. Olhando pra mim, o meu susto foi tão grande que gritei tão alto para o meu pai que veio correndo, chegando em menos... Ô pai, caralho, olha aqui o bicho aqui, pai. Será que ele gritou isso? Eu gritaria isso, meu pai. ...de 10 segundos, porém, para o susto de todos, nada foi encontrado dentro do armário. E eu fui taxado por ver coisas, indo dormir no quarto deles naquela noite. Enquanto tentava pegar no sono, ouvia a porta do meu quarto se abrir. Enquanto alguma coisa corria escada abaixo, saindo e batendo a porta da frente, atrás de si com força, fazendo os meus pais acordarem. Aí botaram fé nele, né? Nós tentamos o perseguir, mas foi inútil, porque... Era alguém então, era um ser humano mesmo. Ele já havia sumido quando saiu pela porta da frente. Mais tarde, descobrimos que ele estava escondido, em uma parte secreta do guarda-roupas. E por isso, meu pai não o encontrou quando olhou. Se você chegou... Caralho, caralho, aí sim, hein? Caralho, aí sim mesmo, mano. Você pode se mudar para uma casa e ter um cara no seu guarda-roupa. Lindo aqui, eu gostaria de fazer um jogo com você. Eu quero que você deixe o canal. Nada, não quero. O estranho da escola. Era meu último ano no colégio, e eu estava na biblioteca, fazendo algum trabalho de ciência da computadora. O estranho da escola. Olha o Jeffrey Dummer aí. No computador da escola. Já que o meu laptop de casa não tinha o Criador J, que é um programa. Enfim, este menino, que estava na minha classe, sentou ao meu lado, já que aqueles dois computadores eram os únicos que o programa funcionava. Ele era um menino muito alto e muito pálido. Tinha longos cabelos negros que cobriam um dos seus olhos, e ele usava uma jaqueta jeans rasgada. O tal garoto nunca falava com ninguém na classe. E ao sentar, ele olhou para mim como se eu tivesse cometido um assassinato. Rapidamente desviei o olhar e comecei a vasculhar minha bolsa, como uma forma de distração. Enquanto minha cabeça estava baixa, ouvi ele rir e depois resmungar, mas mantive a minha... O cara é louco. Rir e resmunga ao mesmo tempo. Nada tá bom pra ele. ...cabeça ainda abaixada em direção à minha mochila. Para quebrar o constrangimento, disse que os professores deram muitas lições de casa, que eu mal conseguia acompanhar. Ele riu e me respondeu, perguntando se eu queria as respostas. Mas apenas neguei, já que não aprenderia nada dessa forma. Normalmente teria dito sim, mas não queria ver o seu olhar maligno novamente. Porém, era como se ele estivesse olhando para a minha alma. Até que ele... ...lhe deu novamente aquela risada assustadora. Foi tão assustadora que tive de fechar os meus olhos e até estremeci. Mas ao... Ele tem medo de emo, ele é homofóbico. Ou esquizofrênico, pelo que eu entendi aqui. Deixou o seu pendrive plugado no computador. E eu o esperei voltar por vários minutos. Mas ele não voltou. Os estudos terminavam a uma hora. E ainda era 12h50. Então decidi pegar o objeto e devolver para ele no outro dia. O problema é que, após esse dia, ele nunca mais voltou para a escola. Pelo tempo, esqueci do pendrive completamente. Até o dia que precisei de um. Até pensei em excluir tudo para colocar as minhas coisas da escola para apresentar o meu trabalho. Porém, como já era de se esperar, comecei a vasculhar tudo. Vai, pendrive de emo, burro. ...o primeiro arquivo usado por ele para me dar as respostas que precisava para os trabalhos daquele semestre. Como se ele soubesse que nunca mais voltaria. E tinha me deixado aquilo como um presente. O segundo arquivo eram músicas. E o terceiro era um arquivo chamado TheBest.doc. Nesse documento de texto, haviam várias repetições do seu nome. Escritos em caligrafia. Em mais de 10 páginas diferentes. Então eu voltei para os outros arquivos. Quando tudo começou a ficar estranho. Ele havia retirado fotos das saídas de emergência de todas as classes. E tinha uma imagem de um cigarro aceso no chão do banheiro. E uma outra imagem de moedas no mesmo chão. Junto com uma nota dizendo, maldita mudança. Para piorar, tinha uma foto minha. Na classe de inglês. Ao qual ele nem mesmo estava. E tinha um documento escrito, descanse em paz. Para, eu não consegui ver o nome. Estava vazio. Pelo que sei, ele nunca mais apareceu novamente. Pois havia perdido o seu pendrive. De onde que é a parte, tipo assim, tenebrosa dessa história aqui? Ele se matou? Ou a parte tenebrosa é o medo de emo? É porque tem emo? Ah, é pra quem tem hemofobia? Aí os caras vão achar minha pornografia no meu pendrive. Lá e agora? E agora? Eu perdi o meu pendrive, mãe. Vou achar a minha pornografia. Noite de Halloween. Isso tudo aconteceu no Halloween em 2014. Meu nome é Max. E costumava ir até a escola que ficava a 5 minutos de minha casa. E que era chamada de Van Buren High School. Que fica em Ohio. Era uma escola legal. Já que a maioria das pessoas eram legais. Mas ela tinha coisas assustadoras e malignas. Se você soubesse onde olhar. E o primeiro local estranho era no parque da escola. Aquele parque tinha diversas histórias assustadoras. Incluindo principalmente abuso sexual perto do lago. Abuso sexual perto do lago. Bem, meus amigos e eu tivemos diversos momentos felizes naquele local. Ao qual me fez esquecer o seu lado sombrio. Mas isso mudou em uma noite de Halloween. Naquele ano entraria para as forças armadas da cidade. E precisava estar em forma. Por isso chamei um amigo para correr comigo pelo parque. Ao qual estava esperando no estacionamento dele. Foi nesse dia que vi um carro velho e prata. Estacionado lá. Com um homem ainda mais velho que o carro. E muito... Mais velho que o carro? Como é que você deduz se o cara é mais velho ou não que o carro? Muito suspeito. Sentado dentro dele. Fui investigar o que ele estava fazendo. E acabei sendo o alvo dele. Nossa, eu não queria num velho desse aqui. Barbudo e com carro. Já que aquele estranho homem não parava de me encarar. Um olhar que... Nossa, ele fica te encarando. Tem um velho barbudo no canto. No escuro. Com o carro mais velho ainda. Te olhando e você fala. Caralho, mano. Vou na direção daquele cara ali. Não faz sentido eu não ir na direção dele. Não me deu bons sentimentos. Resolvi sair do parque o mais rápido possível. E enquanto dirigia. Vi que aquele mesmo carro estava me perseguindo. Então acelerei com tudo até o estacionamento da escola onde o despistei. Liguei pro meu amigo e nós nos encontramos em um outro lugar. Passando pelo mesmo carro cinza quando voltamos ao parque. Nos fazendo decidir que teríamos de procurar um outro lugar. O povo só tem velho fobia, hemofobia e também é foda, né mano? Depois de averiguar o local de corrida. Voltamos ao estacionamento da colina. E quando íamos chegar no meu carro. Vimos o mesmo carro prata novamente. Procurando por nós. Decidimos esperar. Já que o ângulo impedia que aquele maluco nos visse. Mas não impedia que nós o vissemos passar. Por estarmos em dois. E em boa forma. Decidimos voltar a corrida. Após ele ir embora. O velho maluco me seguindo mais bagulho é dar uma corrida na rua mesmo. Me armei com uma pedra. Caso algo viesse a acontecer. Hoje já estou na Guarda Nacional. E sempre passo por aquele lugar. Esperando encontrar aquele maluco de novo. Pra acertar as contas. Mas espero continuar assim. Sem nunca o encontrar. Mas infelizmente. O vídeo vai ficando por aqui. Parece ser uma história real mesmo, tá ligado? Os caras foram perseguidos. Nossa senhora. É um vídeo feio aqui.